Durado Dou-lhe a palavra Honestamente Se você ficar em prol da gente Se você ficar em prol da gente É difícil que é grito É grito nisso Quero então mudar a razão Mais anseias Palavra de um bicho Imagina pitos Pela aldeia Durado 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 Vou tolerar Tinte por tintim Verá Lavar a alma Em água ardente Se você ficar em prol da gente Se você ficar em prol da gente O colo é o alívio Pelo mito visto Evitando da razão Mais anseias Capítulo bonito Vou vivendo disto Pela aldeia Conto o canto alegre Desce o corpo leve Desce o canto leve Linda na baília Desce o canto leve Desce o corpo leve Desce o porto Desce o corpo da gente Desce o oluyor Pulido De novo Pode ser Desce o corpo Desce o corpo Desce o corpo Desce o corpo E eu vou tolerar pela aldeia Tudo tanto alegre pela aldeia E eu vou tolerar pela aldeia